O crime ocorreu na noite do último sábado, dia 19, por volta das 20h25min, na Travessa da Mangueira, bairro Boiada, em Pedreiras. A vítima foi identificada como Antônio Francisco Silva do Nascimento, vulgo Gaguinho, de 32 anos de idade. Segundo informações, o acusado aproximou-se da vítima e desferiu 19 golpes de faca em Antônio Francisco. A vítima veio a óbito de imediato. Após o crime, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. Ainda de acordo com as informações, na última sexta-feira, dia 18 de dezembro, Antônio Francisco foi conduzido pela Polícia Militar para a 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil por ameaçar quatro mulheres no bairro Boiada. Na ocasião, foi realizado um TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, e a vítima foi posta em liberdade. A Polícia Civil vai investigar se há ligação entre os dois casos. Este foi o segundo homicídio registrado em menos de 24 horas em Pedreiras e 13 dela do Vale. O falecido é conhecido pela alcunha de Gaguinho, as informações que chegaram ao nosso conhecimento é que ele tinha problemas mentais e quando usava álcool, isso associado provavelmente à medicação que ele consumia, alterava o seu comportamento e ele passava a ameaçar populares, principalmente os seus vizinhos. Ele foi conduzido aqui à nossa presença por ameaça. Nós fizemos o procedimento que a lei prevê nos casos de crime de menor potencial ofensivo, no caso o TCO. O TCO foi lavrado e depois de algumas horas ele foi posto em liberdade, porque nós não poderíamos permanecer com ele preso, já que o crime não comportava autuação em flagrante delito. Ele não satisfeito, quando saiu daqui, foi para um outro comércio, ingeriu novamente bebida alcoólica e voltou para a rua onde ele morava e começou a ameaçar novamente os seus vizinhos. Um deles, revoltado com a situação, acabou matando com várias facadas no tórax, o que demonstra de forma inequívoca o abalo emocional com que esse autor do crime estava. Obviamente que não se justifica, que não é porque uma pessoa ameaça alguém, sem obviamente concretizar as ações da ameaça, que possa ser morto dessa forma brutal como foi, ainda mais num período de Natal que nós estamos vivendo, que é um período que todo mundo deveria se confraternizar. O autor do homicídio também já foi identificado, já tomamos os depoimentos das testemunhas oculares do fato típico, tentamos efetivar a sua prisão no estado de flagrância delituosa, mas ele se evadiu juntamente com a sua esposa, mas nós estamos trabalhando para efetivar a prisão nas próximas horas. Caso também ele não se apresente, será representado certamente pela sua prisão preventiva. Delegado, o senhor falou que o Gaguinho tinha sido conduzido pela polícia militar anteriormente e quatro pessoas prestaram queixas contra ele. Essas duas ocorrências, tem alguma coisa em comum? Sim. Tudo indica que o autor do homicídio é esposo de uma dessas senhoras que teria sido ameaçado por ele anteriormente e que justificou inclusive a lavratura do TCO que foi feito contra ele. Obrigado.